A gente tá vendo vários jogos, o Hugo ser o melhor jogador do Corinthians em campo. Agora, o Garro, o crescimento do Corinthians passou por esse cara. Esse cara tem sido assim, um jogador que joga todos os jogos, não machuca. Tem sido ele, mas quem decide é o Romero, velho. É, mas alguém tem que passar a bola, alguém tem que carregar o piano. Lógico, lógico. Tem que carregar o piano. Você tem toda razão nisso. Mas os dois, eu acho que o Garro também cresceu em termos de finalização. Não, ele... Mas melhorou bastante. Mas o Romero, irmão, sem ele... Tem uma estatística aí, se todos os jogadores do ataque fizessem os gols que é criado pelo Garro, o Garro seria o maior passador do brasileiro esse ano ainda. Esse gol é importante agora. Mas assim, o Corinthians melhorou ainda um pouco na tabela, porque dentro do seu estádio, o Corinthians voltou a jogar bem. O Corinthians vinha jogando muito mal dentro do time. O cara ainda melhorou e o time melhorou um pouco no brasileiro. Nicola, qual a ideia que você tem em relação à parte tática? Do Tales Magno na reserva, o Memphis que pode ficar na reserva e pode jogar. Você tem o Giovani, você tem o Igor Coronado, você tem o Alex Santana, você tem o Breno Bidon, você tem o Garro. Olha só como o Corinthians cresceu de patamar em relação à situação tão caótica que é o do brasileiro com 29 pontos só. E o treinador tem que entender isso, né? A gente dizia muito que o Corinthians, no início da era Ramon Dias, havia se acertado defensivamente, mas tinha todos os problemas do mundo na frente. Chegaram várias opções para frente, até os caras que já estavam cresceram demais de produção. O Yuri, o Romero e o Garro, que já faziam parte do elenco que correu o risco no rebaixamento no Paulista, melhoraram demais. Só queria deixar uma pergunta em você que é bom de apurar, tem várias fontes dentro do Corinthians. Ô craque, por que que renovaram com tanta antecedência o contrato do Fagner e ainda não renovaram o do Romero? Você pode me ajudar com essa? Porque o Romero tem sido absolutamente decisivo mais uma vez. No ano passado, ele e o Cássio foram os grandes responsáveis por manter a sua posição. A renovação de contrato do Fagner foi uma... A hora que foi renovar, o Corinthians queria renovar com ele só até dezembro. Mas aí o Mateuzinho começou a jogar mal demais, lembra? É, exatamente, foi isso. Precisava ter renovado? Não, não estou falando que... Óbvio que não. Dois anos ainda. Eu estou dizendo a oportunidade que ele teve e o empresário dele. Aí a hora que ele foi, não, eu renovo para jogar, porque vocês não vão jogar com ele. Só que eu quero dois anos. O Mateuzinho tomando pau, todo mundo tomando pau por causa dos 5 milhões de euros, 70% que não veio. E aí ele veio, como é um cara líder, para mim é líder negativo. Lá dentro, ele cresceu e aí o Fabinho renovou o contrato dele por dois anos, num erro gravíssimo no meu ponto de vista. Para você, Veloso. Para mim também. Eu esperava que o Fagner pudesse cumprir o contrato, que vai até dezembro agora. Isso. E legal, legal, filho. Vamos supor, termina bem no ano que vem, vou fazer mais seis meses com você. Decide em dezembro. Isso. É, e poderia decidir em dezembro também, porque o Fagner já tem uma idade, tem dificuldade ali pelo lado. A gente vê o Fagner em alguns momentos já chegando atrasado, fazendo faltas que ele não fazia, sendo expulso. Então já não é aquele jogador de cinco anos atrás, né? E tem essa dificuldade. E teve um presente aí, de um contrato de mais dois anos. É um absurdo. Para mim, você matou a charada. Mas não tenho dúvida, gente. Matou a charada. O Mateuzinho estava mal, você tem o Fagner. Os caras já querendo encostar o Mateuzinho, não querendo pagar o Flamengo, não sei o quê. Aí o Fagner, ó, você quer? Então eu renovo mais dois anos. Agora dois anos, não. Mas por que não renova com o Romero? Essa é a questão. Eu não sei. Isso é uma coisa que eu não sei. Porque é o cara que decide, né? Por ser um erro gravíssimo não renovar com o Romero. Eu já diria renovar agora. Chamar ele lá. E renova mais um ano com ele, com o Romero.